Olá. Tudo bom, queridão? É, tem um remédio bom pra dor de cabeça, hein? Pra dor de cabeça? É, que eu passei o dia trabalhando e tô indo pra casa e... Tô vendo. Você trabalha com o quê? Eu trabalho de motorista. Ah, é? Dói mais aonde que dói, mais ou menos? Aqui? Aqui, mais ou menos, não. Aqui, né? É, tá aqui. Dói mesmo. Tem alguma solução de remédio bom? Tem, eu acho que tem. Porque eu não sei se eu te levo lá dentro. Vamos dar uma parada nesses chifres seu aí? Pô, que brincadeira é essa? Caramba! Caramba, eu falo caramba, eu fico o dia inteiro trabalhando e isso é chifre, rapaz. Tá pensando que eu sou o quê? Não é o quê? Não é o quê? Não é o quê? Não é o quê que você é boi, né caramba? Você tem chifre... Pera aí, rapaz, o quê que foi? Sabe o que você tá ficando aí, rapaz? Então vai buscar em outro lugar. Vai lá, vai. Vai lá, onde você quiser lá. Vai com Deus. Valeu, vai lá. Não vem não. E aí galera, você aí, olha aí, presta atenção. Entra no YouTube da RedeTV. Dá um like aqui. Se inscreve, dê um like nas pegadinhas do João Kleber Show. Muitas surpresas pra você no YouTube. Vamos lá, taca aí, taca aí, taca aí. Taca aí. Taca aí.